E aí? Olha, quero te convidar para o meu evento de inglês. Você que quer aprender inglês vai ter um evento 100% online e gratuito do dia 6 a 13 de fevereiro. Então corre lá, se inscreve para garantir sua vaga. O link está na descrição. E aí? Tudo bem? Como é que você está? Hoje eu estou aqui com Simon Weintraub. De um caso polêmico, falar assim sobre gagueira. E olha, tem muita gente que não sabe se gagueira tem cura, se não tem cura. Tem muita gente que é gago e não sabe. Eu aprendi isso com o Simon também. Porque existem vários tipos de gagueira. Então estou aqui com um especialista, o maior fonaudiólogo e professor de oratória do Brasil para falar sobre isso. Então Simon, gagueira tem cura? Gagueira tem cura se o paciente se comportar bem, treinar com material, assumir na rua a mudança. Porque eu tenho um grupo de gagueiros que gostam de ser gago. Lá para o sexto mês me pedem para voltar a ser gago. Quer dizer, é um absurdo o que eu estou falando aqui. Mas é verdade. Ah, poxa, minha mãe fazia promessa para santo para eu ficar curado a gagueira. Agora eu estou falando normalmente, ninguém mais presta atenção em mim. O David Brasil, que você foi lá falar com ele, ele ficou com medo de perder a gagueira. É, ele não quer. Ele ganha dinheiro com a gagueira. Então, quando eu tentei curar ele lá no programa do Jô Soares, ele disse, não, eu não quero ficar bom na gagueira, eu ganho dinheiro com a gagueira. E ele consegue. Ele já aprendeu a técnica. Não, ele sabe, ele já fez personagem, já fez novela, já fez miséria, ele sabe que usando o tom roeto da voz... ... demonstração para provar que é emocional a gagueira. Porque você não quer curar a sua gagueira. Você não quer curar a sua gagueira, você já provou aquilo. Não quer. Não, porque ele é gago profissional. Ele ganha dinheiro com isso. Ele ganha vida, ele é professor, ele é ao contrário de você. Olha... Eu tenho várias pessoas aqui conhecidas, você vê a Kira Grace, que está aí no meu site. Era gaga, ninguém, pô, fica assim, todo um perplexo. É a Kira gaga? Ela dá entrevista lá, faz comentário das lutas fluentemente. Você não vê mais nada nela de gagueira. Foi no Jô também, deu a entrevista muito bem, você saiu muito bem. Então, assim, no meu site você vai ver vários casos de cura de gagueira e pessoas que têm uma melhora acentuada. Na pior das hipóteses, não fizer nada, só frequentar o curso vai ter uma melhora acentuada. Primeira gravação, como é que é seu nome? Hã? Seu nome? Filipe. Filipe Coelho. Filipe Coelho, só tem mais alguma coisa? Coelho, só tem mais alguma coisa? Não, tem. Filipe... Pereira Coelho. Pereira Coelho. Isso. Ele apresenta uma gagueira acentuada e uma inibição. Segura aqui. Você está estudando, está fazendo o quê? Aham. Eu... Eu... Estudo... 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 Só. Estudo... 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 uma fala muito boa agora. Foi muito bom esse curso aqui, né? Tô com uma fala muito boa agora, tô mais solto. Baixou o microfone um pouquinho? E você tá mais seguro, assim, em relação a enfrentar as pessoas? Estou. Agora tá bem mais fácil, né? Mas as pessoas percebem que vão te olhando assim, assustando? Aham. Elas veem, né? Que eu tô bem... Bem melhor. Bem melhor. Agora eu tô mais solto. Tô com uma fala boa agora. Firme, né? Muito melhor. Você tá enfrentando mais as pessoas também na rua, assim, tá mais comunicativo? Aham, estou. Eu falo mais agora, pergunto mais... Baixa o microfone um pouquinho, assim, pra você acabou. Tá bom. É isso. É que tá bom? Você tá perguntando mais? Tô. É. Eu falo mais agora, pergunto mais tudo, né? Isso. É de finanças, é de projetos, é de... É de variados. Não, tudo que é projeto, é de projetos. Então, por exemplo, tá, agora a gente tá com um projeto lá, só pras cooperativas é que produzem leite, entendeu? Aqui do Rio de Janeiro. É pra melhorias. Entendeu? Se a gente pega recursos, a gente faz os projetos... Isso. É, a CCPL. A gente pega recursos, né, do BNDES, sabe? A gente faz os projetos, a gente pega... A gente pega recursos, né? De várias agências, do governo. Agora, assim, qual é a coragem de mudar? Se eu chegar lá, que, 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 daqui a pouco você... Bom dia. Igual o Paulo aqui, se eu vendo o Paulo, é uma mudança. Ele mudou a voz dele. Ele já viu vários pacientes aqui que morrem de vergonha de mudança. E aí ele é um exemplo que ele vai passando pra eles. Olha, gente, eu mudei, assim, assim, eu mostro o vídeo do Paulo várias vezes. Rio de Janeiro, dia 15 de julho de 2013. Faremos agora a primeira gravação. Qual o seu nome? Meu nome é Paulo, Paulo Nidec. Eu sou... Você é o quê? Sim, eu sou professor de idiomas. Eu ensino inglês e francês. Eu também falo alguns outros idiomas, como alemão, espanhol. Gosto muito de idiomas, como vocês podem perceber. E eu estou abrindo minha escola. Eu coordeno um grupo de professores que ensinam inglês. Me ensino inglês no escritório, ou na empresa, ou na residência do aluno. E eu estou abrindo o meu curso de inglês, né? Porque essa é a maior demanda do mercado. Embora eu tenha muito prazer em ensinar francês, por exemplo, ou até ajudar, eventualmente, em algum outro idioma. Mas a minha especialidade mesmo é inglês e francês. Mas pra abrir um curso o quê? Mais um? Eu não aguento mais isso, por exemplo. Eu imaginei que você fosse falar exatamente isso, Silvio. Pô, cheio de curso. Você tem razão. Mas, assim, a demanda do mercado está boa. Você vai dizer que o teu é diferente dos outros, como sempre. É claro que... Ah, é igual o sorvete dele. Sim. O meu... A minha marca é nova, está começando agora. Se chama Nidec Idiomas. Eu vou abrir na freguesia, na Estrada dos Três Rios. E... Não, eu não tenho uma projeção nem perto. Imagina com a que bom. Essa fumacinha é só... É o gás mesmo, gente. Fica preocupado, nem incêndio não. Mas eu gosto muito do trabalho do Simon e também de toda... Eu venho vendo os seus vídeos no YouTube, etc. Eu fiquei fã realmente do seu. Eu falei ao telefone. Eu trouxe até algumas partilhas de Benalete aqui no bolso para tentar preparar um pouquinho melhor a minha voz. Fiquei nervoso. Falei com você ao telefone. Mas a voz continua a mesma, a sua voz. Oi? A sua voz continua a mesma. Continua a mesma. É, meio de monha cana. Eu cheguei aqui falando enrolado. A minha voz não era bem colocada. Você dá um foco na voz, em como você coloca a sua voz. Dá um foco no conteúdo e na maneira que você fala, né? Na maneira que você está fonando a mensagem que você precisa. Ao que me parece, eu não conheço a fundo essa questão da fonoaudiologia. Falei o grave, falar firme e tal. Falei firme, né? Aí você vê, aqui teve o Kaique Brito, teu amigo que esteve aqui também, aquele ator. Aí ele, fora do personagem, fala com a voz traquinha, dá umas propensadas. Aí eu mudei a voz dele, mudei ele completamente também, entendeu? Então são várias pessoas que passam aqui pelo curso, que as pessoas não têm noção. Atores, locutores, pessoas aí da alta sociedade. Tem muitos políticos passaram aqui pelo meu curso. Vocês vão entrar lá no oratório político, vão ver pessoas e vão dizer assim, não é possível. Entendeu? Que estão aqui no curso, frequentaram o curso. É porque eu trabalho desde 1968. Então tem muita coisa que eu nem lembro. Aí me encontram na rua, você foi meu professor, você me curou. Eu falei, é mesmo? É aí? Aí eu fico assim, até meia hora. Mas eu vou lembrando da profissão. Eu vou lembrando. Entendeu? E, por exemplo, o Índio da Costa, que vocês vêm ali dando show aí, que é um deputado federal do Rio, agora até secretário aqui do governo municipal. Então ele chegou aqui com a voz fina, tímido. Hoje ele está com o Bozeró, ele tem no meu site ele falando sobre a ficha limpa do Jô Soares. Debate, argumento também. Debate, argumento também. Então são pessoas que eu treinei. O Arthur Vigílio, que é senador de Manaus, agora ele é prefeito de Manaus, ele chegou com a fala toda presa, tímido, seguro, hoje dá um show, né? Ele acabou com a CPMF, o Lula ficou danado, entendeu? Então são coisas assim, são pessoas que estão querendo melhorar, quer sair disso. Então a gagueira, ela tem algumas causas básicas. Ultimamente, até eu quero falar isso aqui, é uma novidade que eu estou lançando aqui, o Paulo até foi bom ele me chamar aqui. recentemente, de uns seis meses para cá, umas 30 mães que o filho ficou gado naquela semana, há 15 dias atrás, coisa que eu só pegava o gado de amar lá na frente. Aí eu comecei a pesquisar, vem cá, o seu filho com 3, 4 anos de idade dorme na sua cama? Ah, ele dorme na minha cama. Eu falei, como que é isso? Então você não faz sexo com o teu marido, acabou. O seu casamento acabou, fala a verdade. É realmente é complicado, aí tem uma que diz que ia fazer sexo na sala com o marido. Deixava o filho na cama e ia lá na sala fazer sexo. Falei, que absurdo, isso é um absurdo. Aí também demora colocar no colégio, porque ia ficar com medo. Aí a criança está com 3, 4 anos, aí essa criança está fraca, está frágil. A psicológica é muito frágil. É impressionante, eu vou fazer um artigo agora até no meu site, vou falar sobre isso. A influência da gagueira na primeira infância, os fatores emocionais que os pais criaram. O filho não é para dormir no teu quarto, nem na tua cama. Aí tem que ter o quartinho dele, o cantinho dele. Mas assim, a gagueira então tem fundo emocional. É, 99% é emocional. Agora assim, tem alguns fatores, por exemplo, a imitação. A personagem é gago. Você viu várias pessoas aqui viram aquele tal do porquinho gago, porque eu nem me lembro o nome dele, o desenho animado. Eu vi o aluno agora, o que ele falou. Entendeu? Tem o youtuber aí, o Thiago. Então ele ficou vendo o vídeo lá do gagueira, mas foi imitado para perder o controle. Então várias crianças vieram aqui e pegaram do porquinho. Aí tem também o Antônio Fagundes, na novela Renda da Sucata, com seis meses fazendo o gago. O que veio de adolescente lembrando que ficou o gago imitando o Antônio Fagundes, foi uma loucura. Talvez a mãe é gaga, o pai é gago. Aí a criança aprende a falar com o gago, acaba ficando gago. Agora, eu tenho dois casos aqui impressionantes, duas mães. Uma combinou com o filho e falou assim, olha, eu não vou falar com meus filhos até eles fazerem 15 anos. Quando eles fizerem 15 anos, eu volto a falar com eles. Aí eles tinham que falar com o pai, para o pai mandar o recado para ela, para ela resolver com o pai, para o pai voltar a falar com o filho. E realmente os dois não ficaram gago. Eu dei até parabéns para ela, ela era muito gaga mesmo. uma arquiteta de Curitiba. Eu falei, nossa, você está aí de parabéns. Você conseguiu fazer isso? Pô, que luta. Aí tem uma também que dava um soco na mesa quando gaguejava. Aí ela combinou com os filhos, quando eles passaram a falar, a mamãe é doente, não imita a mamãe não. E os três não ficaram gatos. Olha, envolveu uma técnica. Então assim, qual a solução? Começa a mudar os teus hábitos aí, você está fazendo besteira com os teus filhos, para dormir na tua cama, não. Entendeu? Não bota aí para dormir na tua cama, aí ele começa a ficar fraquinho, aí daqui a pouco ele tem um irmãozinho, aí ele fica, aí começa a gaguejar para chamar a atenção. É uma coisa que eu reparo, assim como no inglês também. Muita gente não quer assumir a mudança e falar inglês, que é alguma coisa que faça com que você fale inglês. A gagueira é a mesma coisa, a pessoa não quer ter uma mudança. Ela quer tomar uma pílula, uma coisa e falar, aí com isso aqui eu vou deixar de ser gague. Se vocês verem os vídeos dos gagueiros que estão no meu site que eu curei, vocês vão ver que é uma mudança radical. É um treino de ficar com vozeirão, todo solto, todo cirurgião. Vira malestrante. É. Entendeu? Então assim, é uma mudança muito forte. Então você tem que vir preparado para mudar. Primeiro eu pego você individualmente, aí você vai ter o material para treinar em um carro, em casa, são sete, CD, e depois você vai para a aula da porrada terapia, porque não adianta eu ficar aqui sozinho com você na sala, você vai fazer tudo bonitinho, mas na hora da emoção volta tudo de novo. Então eu boto você em uma situação horrorosa aqui, de debate, discussão, plateia hostil. Entendeu? Então você começa a enfrentar perdendo o medo. A fala da emoção. Porque o gago é um negócio interessante, ele tem os medos decorados. Ah, falar no telefone, Deus que me livre. Aí toca o telefone, ele fica olhando aqui, quem está anotado a linha, pelo amor de Deus, vai ficar... Nem aconteceu a gagueira. Aí dá sinônimo, amanhã eu vou para a praia, praia não vai sair, aí amanhã eu vou ao mar. Aí fica assim o dia inteiro, a cabeça dele trabalhando, e o cérebro dele na hora da fala trabalha o dobro do meu. Eu não tenho que ficar pensando lá na frente, palavra que eu vou usar, o que eu vou fazer. O gago não. Ele fica o tempo todo pensando no sinônimo, o que ele vai mudar, como é que vai ser. Então é muito importante, diga assim, você começar a não fazer isso. Começar já a enfrentar, porque é muito pior os cacoetes, esticos nervosos, você bate com a mão, pisco o olho, faz careta. É muito pior que a gagueira, isso não tem nada a ver com a gagueira. Você vai inventando os cacoetes, não dá mais certo, aí você inventa outro e fica com o outro. Aí o cara piscou, olha, joga o braço, aí começa a... O que 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 é? Com essa peça todo deformado, né? Aí fica o horror, né? E eu quando eu filmo eles, eles choram pras cadeiras. Porra, eu não sabia que eu estava tão ruim assim. Até tem horas que eu brinco assim, você é muito gago ou pouco gago? Não, só um pouquinho. Eu falei, tu é muito gago, tu vai se assustar. Aí quando eles veem o vídeo, eles ficam arrasados, não conseguem nem levantar da cadeira. E quando eu boto no online também, eles ficam vendo eles atuando ali, simultaneamente no online, porque eu tenho um sistema muito forte de online, que é uma empresa americana chamada Zoom, Z-O-N. Aí aceita até celular, eu boto você numa tela enorme, no palco do Rio de Janeiro, no palco de São Paulo, aí o cara fica apavorado, meu Deus, eu estou me vendo, que isso, que ele acha que é moleza, eu estou em casa, mas quando ele dá de cara na tela, aí ele chega até a passar mal, ele fica, ai, estou passando mal aqui, estou suando frio, estou me vendo, falando. Então assim, uma coisa muito importante, é você pegar teu filho desde pequeno, bota pra fazer teatro, bota pra fazer coisa que a gente se expõe, sabe, não fica protegendo ele. E enfrentar, né? Bota pra fazer esporte, eu tenho uma escola, eu posso falar, porque eu tenho sete filhos do mesmo casamento, antes vocês perguntam quantos casamentos, eu falo falando. Eu tenho sete filhos do mesmo casamento, então eu sei a escola que eu fiz, a escola que eu fiz, ela é meia louca, eu soltei todo mundo, vai se virar, botei pra trabalhar com 12 anos, os caras não gostavam de estudar os 4 homens e 3 mulheres, eles tem casa de festa, tem restaurante, se viraram, eu não ajudei em nada, as minhas filhas andam pra festa, eu nunca fui buscar filha em festa, se viram, volta de táxi, volta de carona, aí o cara, você é maluco, eu vi sua filha voltando 3 horas da manhã, com 14 anos, não tem problema, vai ficar esperto, e realmente eles tem hoje de 31 a 39 anos, um por ano, e são muito espertos, são muito independentes, todo mundo que conhece eles sabe disso, porque eu arrisquei, agora se eu quero morar na, se eu ficar com medo, eu vou morar no interiorzinho, agora se eu tiver pra morar na cidade, vamos enfrentar, porque não tem jeito de eu ficar aqui, ai, não faz isso, não vai ali, e não tinha esse controle, ficar ligando, você tá onde, tá fazendo o que, não tinha isso, saiu, voltava, eu botei responsabilidade, tá namorando, não tinha contato, pode ficar aqui com o namorado, essas frescuras, ah não, ih não, entendeu, então você tem que, ficar controlando a distância, não pode ficar em cima, o dia chegou, chegou uma paciente aqui, com a mãe do lado, você viu, a garota com 16 anos, gaga pra caramba, aí daqui a pouco, vem cá, você é boa aluna, não, eu sou a segunda da turma, minha mãe fica brigando comigo, eu tenho que ser a primeira, mas a primeira, não sai de casa, não faz nada, não faz esporte, então eu vou ser a segunda, e a mãe é revoltada, que ela era a segunda aluna, tinha que ser a primeira, pô, a garota tá gaga, mas a garota ficou gaga, por causa disso, uma mãe dessa, vai ficar gaga, e o gago, sempre tem isso aí, alguém pressionando ele, cobrando muito dele, sabe, focando ele, eu já peguei, até que eu escrevi lá, tem um caso interessante aqui no curso, aí eu fui conhecer a família lá, eu te conheci, a sobrinha lá, aí ela falou, ah não, mas ele tá se tratando consigo, ah, mas o meu tio é tão bonitinho, o gago, não, todo mundo, ele é o gaguinho da família, agora ele vai deixar de ser gago, eu sei que ele até aprendeu uma técnica lá, uma coisa, ele fica falando grosso, é estranho, aí ela falou comigo, fala, não deixa lá, não precisa de ir, pra ele continuar sendo gago, então você, você vê que maluquice, a própria família, incentivando o cara, não tá incentivando, aberto, ela fala, não, fica assim, que tá bom, o cara é muito gago, ele melhorou muito com o negócio aqui, ele melhorou muito, mas não tem jeito, ele fica ali naquela família, aí o pessoal pedindo, não, não, deixa ele assim, tem um caso do Danilo Gentili, você vai ver o meu programa com ele aí, é chocante, o Danilo Gentili, o cara é de 1,90m, não, não, é Danilo Gentili, fala fininha, eu falei, teu programa não tem bó, é por causa da tua voz, eu não aguento ficar vendo teu programa, eu pensei até que ele fosse cortado, não cortou não, aí eu mudei a voz dele lá na hora, botei ele falando grosso, você já te falei que eu não quero falar grosso, eu falei, rapaz, que isso, você tem 1,90m com essa vozinha aí, eu já sei, tua mãe fica falando assim, olha o suquinho filhinho, aí tem um cara da plateia que falou que era mesmo, é mesmo, é, mas ele fala assim mesmo, entendeu, então assim, não quis mudar, eu botei um vozerão, vocês viram o vídeo, é chocante, a voz dele ficou bonita no grave, você viu, ficou uma voz boa, combina com ele, é, o cara é 1,90m com aquela vozinha, aí depois de um tempo, fica cansativo de escutar, entendeu, então assim, a gagueira assim, lateralidade, a criança escreve para a mão esquerda, aí força para a direita, é um caso muito grande de gagueira disso, ia botar até de castigo, amava o braço, era uma confusão danada, do canhoto, né, e eu tenho crianças que ficaram gaga, porque um professorzinho de futebol, eles tinham 4, 5 anos, chutavam com a perna esquerda, cismou que a gente tinha que chutar com a direita, aí o pai lembrou, dois casos assim, lembrou que ficou gaga daquele momento em diante, aí tem um garotinho, que ele chegou lá para me procurar com 5 anos e meio, mais ou menos, aí eu falei, se for o pai dele, ele não podia chutar com a perna direita agora, porque se ele ia cair em outro, isso pode dar gagueira, deve ser a causa da gagueira, foi isso mesmo, que ele não era a gaga, depois foi jogar futebol, aí eles sumiram, nem fizeram tratamento, daqui a pouco, eu encontrei com ele em uma festa, ele tinha um bife lá, no casamento do aluno meu, lá em Niterói, aí ele chegou para mim e disse assim, ó, sim, eu vou te contar uma história que você não vai acreditar, o meu filho chegou em casa, com 5 anos e meio, ele falou, pai, nunca mais vou chutar com a direita, e a gagueira acabou, aí eu falei, pô, então foi porque pegou bem no início, depois não tem mais jeito, pode tentar reverter não, e tem pessoas que escreviam com a esquerda, forçaram para a direita com 8 anos, aí ele sentiu que começou a gaguejar, aí voltou para a esquerda e acabou, naquele momento inicial, tem muito bilinguismo também da gagueira, assim, aprender muito idioma na primeira infância, tem criança que o cérebro não aguenta, que ali tem uma evolução neurológica, aí você começa inglês, francês, hebraico, vai dando um monte de idioma com 2 anos, 3 anos, e muito, muito pessoal de embaixada, que vai para o exterior levar os filhos para lá, e ficaram gague, por causa dos novos idiomas, que você vem aqui aprender, assim, com 2, 3 anos de idade, os diplomatas, já apareceu muito caso aqui, de filho de diplomata, e tem que falar francês, inglês, alemão, a criança se confunde, e acaba ficando, é, o cérebro não está preparado, tem crianças que aguentam, tem crianças que dão um show, você pode ensinar 10 e 1, é, a questão do ritmo, é, e tem crianças que o cérebro não, tem que ser mais lento, a coisa vai ter, e é muito comum, isso é muito engraçado, as crianças decoram o hino nacional, com 2 anos, pai, faz tudo, aí chega no colégio da piora, o nome da turma, mãe, que isso, eu falei, você estourou o cérebro dele, só isso que você fez, acabou com o cérebro dele, agora está cansado, não tem mais, foi dando tanta coisa, para ele decorar, e o nacional, poesia, música, agora não tem mais, o cérebro não aguenta mais, pifou, tem até um garotinho, que perdeu a fala, o pai e a mãe estudando, para direito, o concurso, e ele começou a escrever, com 3 anos, copiar ali, ele começou a escrever, com 3 anos, aí deu uma trava no cérebro dele, perdeu a fala, deu uma lesão, olha, ele extrapolou, passou do limite, olha, entendeu, tem coisa muito interessante, tem coisa fantástica, ele não sai no link gagueira, eu dou muita parte teórica ali, por que você fica gaga, quais são as caldas, então as coisas que você pode evitar, também tem o gato suicida, que eu falo muito do gato suicida, que ele fala para a família, que vai se matar, e a família acredita, aí ele não estuda, não trabalha, e a família acredita, ele fica em casa, aí quando ele chega aqui no meu curso, aí o garoto chegou lá em São Paulo, o garoto, não, meu filho diz que vai suicidar, tem 16 anos, ele está sem estudar, sem trabalhar, eu falei assim, olha, eu tenho 3 opções, eu tenho chumbinho de rato, você pula das janelas, eu tenho facão para você enfiar, vamos se matar logo, ninguém aguenta mais, senão essa palhaçada, você está usando a gagueira, agora eu vou te mostrar aqui, um monte de paciente meu, que é engenheiro, que é médico, que é advogado, que era gago, e venceu na vida, tu não vai começar a colocar teus fracassos, por causa da gagueira, não, tu não me tirou, é uma amuleta, você é um vagabundo, uma aluna, eu parti para cima dele, você está estragando tudo que eu fiz, eu não gosto de estudar, minha mãe fica me obrigando, você tem razão, eu uso a gagueira, para não estudar, não trabalhar, aí a mãe fica, pô, que é isso, eu não durmo várias noites, achando que vai suicidar mesmo, aí eu falei, é mais fácil a mãe se matar, do que o filho, entendeu, tem coisa assim, tem um garoto, ali também em São Paulo, a gente também teve aquele caso lá, do cara ficando grande também, não queria nada, aí eu, aí eu, eu chego lá em São Paulo, a mulher empregada doméstica, ela juntou um dia ali lá, me pediu, dá mais dez aulinhas para ele aí, aí eu morrendo de pena, falei, pô, mas o curso não é nada disso, aqui é um negócio a longo prazo, mas fica aí, dez aulinhas, aí eu, aí nada, aí eu falei, fica mais um pouco aí, eu fiz assim, sabe, aí passou seis meses, ele não melhorava nada, não estou melhorando ele nada, eu falei, cara, tu tem 28 anos, não trabalha, eu fico, pô, você está gago aí, usando a gagueira, pô, assim, mas se eu ficar bom da gagueira, eu vou ter que trabalhar, não vai dar, eu posso ficar bom da gagueira, minha mãe me mandar eu trabalhar, eu fico em casa vendo televisão lá, à toa, pô, minha mãe me banca lá, empregada do América, eu falei, pô, é brincadeira, aí você vê, aí você vê que, você comprova na prática, que realmente é uma questão emocional, emocional, nem sempre de coitadismo, pode ser um trauma, pode ser uma série de coisas, mas é uma questão, mas olha só, a gente se tranca com o cachorro na sala, e fica conversando com o cachorro, eu quero ver se tu vai gaguejar, você não vai gaguejar, alguns, a maioria também, quando fala sozinho com ele próprio, ele não gagueja, ele não gagueja, ah, tem um sonho, tem um gagueira, eu curei ele, ele falou, agora eu estou curado, nem no sonho mais eu estou gaguejando, eu falei, porra, tu gaguejava até no sonho, então tu era muito gago mesmo, aí ele falou, não, agora eu estou curado, nem no sonho eu gaguejo mais, olha, então, bem, muito obrigado, para você ver aí, que gagueira tem cura, tem tratamento, tem os traumas, você falou dos traumas emocionais também, a pessoa leva um susto, aí os malucos dos familiares, tem o caso agora do Rogério lá, a mãe dele dava uma paulada na cabeça, ele dando um novo susto nele, pensando que ele ia ficar bom, aí ele quebrava a cabeça dele, tá lá o Rogério, tá no meio do vídeo, olha, aí tem outro que o pai dava banho frio, lá no sul, um frio danado, 5 horas da manhã, jogava dentro do chuveiro frio, para levar um susto, e a gagueira, e a gente sofria tanto com aquilo, e a gagueira piorava cada vez mais, com esse susto todo, olha, olha, dá uma olhada, se você achou isso interessante, dá uma olhada no site do Simo, que eu vou colocar o link aqui embaixo, o site é bem completo, e tem muita história, tem muita informação, se você gosta de comunicação, você está aqui, se você gosta de comunicação, vê lá, que tem muita coisa incrível, e de gagueira, os casos parecem, é como eu falei, se eu não tivesse visto e acompanhado de perto, eu ia achar que ia ter montagem, porque eu já vi aqui no curso, o cara gago pra cacete, Fica no Paraná, em Aralcara, Aralcara, alguém comprou a Carre, ou a Carre comprou alguém, como é que foi a história? A Carre foi comprada por uma road, em algumas pessoas, ninguém falava, eu acho que pra ser indelicado, o pessoal evitava dizer diretamente, poxa, larga de ser gago, ninguém dizia isso, mas a gente percebia uma impaciência, olhava pro lado, você não conseguia prender a atenção da pessoa, muitas vezes eu... Você é gago desde criança? Desde criança, sim, e tinha tentado alguns tratamentos? Fiz várias fonoaudiólogas, diversas vezes, algumas vezes... Você achava estranho os métodos de soprar e respirar? Olha, acho que o mais estranho foi o método de peso na língua, que você tinha que pôr peso, você tinha que pôr uns pesos na língua, e ficar movimentando de um lado pro outro, e sobe e desce... A língua ficou boa, ficou forte, viu, Simo? Depois vira palestrante, é um caso incrível, o cara super gago, o cara super gago, eu conheci o Felipe, e tudo, né? Então eu vi de perto, é o cara super gago, tempos depois, vira palestrante, ou seja, ele tinha uma deficiência da fala, falava pior do que a média, depois ele passa a ter uma comunicação aí, invejável. bem, então muito obrigado por assistir, esse aqui é o Paulo Nidec, com o Simão Weintraub, mestre, fonoaudiólogo, e professor de oratória, ele não contou, mas era nada disso não, a voz dele era fininha, tipo, Paulo Nidec, vinha lá, meu sabe, bota a pau lá que vocês vão ver, vocês vão levar um susto também com o caso dele, veja o meu antes e depois, que é chocante realmente, bem, muito obrigado por assistir, meu nome é Paulo Nidec, com o Simão Weintraub, e até a próxima.